Trabalhadores e trabalhadoras, é com vocês e para vocês que estamos mudando o Brasil. Que estamos vencendo a luta mais difícil e mais importante, a luta do emprego e do salário. Nosso governo tem o signo da mudança e junto com vocês vamos continuar fazendo todas as mudanças que forem necessárias para melhorar a vida dos brasileiros. Acabo de assinar uma medida provisória corrigindo a tabela do imposto de renda isso vai significar um importante ganho salarial indireto e mais dinheiro no bolso do trabalhador. Assinei também um decreto que atualiza em 10% os valores do Bolsa Família. Anuncio ainda que assumo o compromisso de continuar a política de valorização do salário mínimo. Algumas pessoas reclamam que o nosso salário mínimo tem crescido mais do que devia. Dizem que a valorização do salário mínimo é um erro do governo e por isso defendem a adoção de medidas duras. Sempre contra os trabalhadores. Nosso governo nunca será o governo do arrocho salarial, nem o governo da mão dura contra o trabalhador. Nos últimos 11 anos tivemos o mais longo período de inflação baixa da história brasileira. Também o período histórico em que mais cresceu o emprego e em que o salário mais se valorizou. Geramos mais de 20 milhões de novos empregos com carteira assinada. Nesse 1º de maio, dia do trabalhador, dia de quem vive honestamente do suor do seu trabalho, quero reafirmar o compromisso do meu governo no combate incessante e implacável à corrupção. O que pode envergonhar um país é não combater a corrupção. É com essa franqueza que quero falar da Petrobras. Não transigirei de nenhuma maneira em combater qualquer tipo de mal feito ou atos de corrupção. Sejam eles cometidos por quem quer que seja. Mas igualmente, não vou ouvir calada a campanha negativa dos que para tirar proveito político não hesitam em ferir a imagem dessa empresa que o trabalhador brasileiro construiu com tanta luta, suor e lágrimas. Vocês lembram dos pactos que nós firmamos após as manifestações de junho? Eles já produziram muitos resultados. Precisamos ampliá-los muito mais. Além de acelerar as ações desses pactos, é preciso agora, sobretudo, tornar realidade o pacto da reforma política. Sempre estive convencida que sem a participação popular não teremos a reforma política que o Brasil exige. Viva o primeiro de maio! Viva a trabalhadora e o trabalhador brasileiros! Viva o Brasil!